Eu sei que tem gente esperando desde o começo do programa, porque o tema de hoje é maravilhoso. A gente vai bater um papão sobre os diferentes tipos de mel, e a utilização, os impactos importantes para a vida humana. A gente vai entender um pouquinho desse universo. E quem conversa comigo é um craque no assunto, é o Eugênio Basílio, que é empresário no setor de mel. Ó, tem muita experiência, tem um grande trabalho de ajuda na proteção das abelhas também. Seja muito bem-vindo, Eugênio. Obrigada por estar aqui. Muito bom estar aqui. Muito bom te receber. Trabalhando pelas abelhas. Sempre. Quero falar de paixão, quero falar de amor, muito mais do que falar de mel. Mostrar um pouco desse mundo tão amplo e vasto, que a gente conhece tão pouquinho ainda. É verdade. E a gente precisa ainda aprender, desenvolver, para preservar, para valorizar, para salvar as abelhas. E a gente precisa, esse é um papel que o ser humano precisa entender e adotar? É, porque as pessoas, quando pensam em abelhas, só pensam em mel. E mel é a coisa menos importante. As abelhas, elas polinizam. Cerca de 70% do que a gente come depende de polinização. E as abelhas são os principais polinizadores. Então, muito mais importante do que estar consumindo mel, aquele momento gostoso, ter saúde, fazer uma receita bacana, a gente está ajudando a polinizar o meio ambiente. E mais ainda, a gente está mantendo a floresta em pé. A gente está mantendo a vida ativa. Para quem não entende, o que é polinização? Polinização é o cruzamento das flores. E você só produz quando tem o cruzamento. Então, muitos dos alimentos dependem da polinização animal. Existem outras formas de polinização, mas os insetos são os principais. Então, por exemplo, não existe açaí, não existe maracujá, não existe um monte de frutas e flores sem a polinização. Então, olha, é muito mais complexo do que falar, esse mel é gostoso. Atrás do que você está consumindo, está acontecendo um monte de coisa bacana. E o dia que a gente entender isso, nós vamos cuidar muito mais das abelhas e preservá-las. O que é que a gente faz de errado em relação às abelhas? Além de fugir delas, porque a gente tem medo de ser picado. Ah, essa é uma das coisas importantes, né? A gente ensina as crianças duas coisas erradas. Primeiro, a ter medo da abelha. Claro que são dois grupos distintos de abelha. Primeiro, a gente só conhece uma abelha. A gente acha que a única abelha que existe é aquela do bumbum listadinha e que pica. Por um acaso, essa abelha nem é brasileira. Essa abelha foi introduzida no Brasil. E o Brasil tem cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão, que não picam. Então, a gente precisa entender que a abelha não é perigosa. A gente não pode mexer numa colmeia. Mas se eu estiver do lado de uma flor, tiver uma abelha lá, a abelha nunca vai picar. E quer ver uma coisa fácil de entender? A abelha, quando pica você, essa abelha com ferrão, não as brasileiras, que as brasileiras não picam, ela morre. Então, a abelha, quando pica, ela está defendendo a família e está dando a vida pela comunidade. Olha como é diferente de pensar, ah, esse daqui é um ser agressivo que vem aqui para me picar. Não, ela está defendendo a colmeia dela. Então, uma das coisas importantes é a gente não ter medo de abelha. principalmente pensar que existem 300 espécies de abelhas brasileiras que não picam, que a gente pode criar em casa, que a gente pode criar em todos os lugares. A gente tem um projeto bacana, a gente tem colmeias de abelhas em mais de 100 restaurantes, na entrada dos restaurantes, para que as pessoas interajam, entendam o papel dessas abelhas, abelhas sem ferrão. Abelhas sem ferrão, as abelhas brasileiras, normalmente são aquelas abelhas pretinhas? É, é que abelhas pretinhas são muitas, né? Mas já é alguma coisa a gente falar. É, porque você falou, aquela do bumbum listrado, essa é a única que tem ferrão? Essa é a única. Existem outras também com ferrão, mas no geral as abelhinhas brasileiras, principalmente que estão no centro urbano, são sem ferrão, né? Olha lá, coisa boa da gente saber, né? E outra coisa errada que a gente ensina, na minha opinião, é que a gente ensina que mel é remédio. Mel não é remédio, mel é saúde, são coisas muito distintas. E é um hábito das mães, quando as crianças acordam com dor de garganta, pegar uma colherzona de mel, pingar limão e dar para a criança. Essa criança vai ficar com uma experiência negativa com mel. Como que essa criança, depois que crescer, vai gostar de mel? Pois é. Então, é um apelo que a gente faz para as mães. Por favor, introduza o mel de uma forma lúdica, para que a criança tenha uma experiência positiva, tenha uma lembrança afetiva. Quando ela pensar em mel, ai, minha mãe fazia uma receita com mel, que era uma delícia, ela me dava um moranguinho com um pouquinho de mel para tirar a acidez do morango, né? E vamos pensar na saúde, não no remédio. Viu? Vamos lá, de volta aqui, aprendendo sobre mel com Eugênio. Tudo isso é mel? Então, a gente aprende mel no singular, né? A gente nem fala o plural de mel. Meles. Eu tenho, inclusive, meles, né? Tudo isso são meles? São meles brasileiros. Esses são os meles das abelhinhas brasileiras. Eu tenho hoje aqui 12 meles de 12 estados diferentes do Brasil, de 12 abelhas diferentes. Então, o mel é uma fotografia que as abelhas tiram desse Brasil lindo e elas nos entregam através desse produto. Ah, porque cada lugar, cada um é produzido de um jeitinho. É isso. E cada beija... Ela não tem a sua coloração. Se eu sair com uma máquina fotográfica e tirar uma foto da floresta amazônica, do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, vão ser fotos diferentes. Isso daqui são fotos do Brasil, que as abelhinhas tiram para nós e nos entregam. Agora, é o seguinte, deixa eu contar um negócio para vocês. A gente acabou de colocar lá no nosso story, no Vida Melhor Oficial, uma pergunta, uma enquete. Você vai lá. Os cinco primeiros que responderem, os cinco primeiros que responderem vão ganhar um presentão aqui do Eugênio. Qual vai ser o presente? É um mel de abelha jataí. Olha lá, mel de abelha jataí. É uma das joias brasileiras. Você sabe que cada país tem a sua joia gastronômica. A Rússia tem o caviar, a Itália tem a trufa branca, o Brasil tem os meles das abelhas nativas, que nós, brasileiros, não conhecemos. A gente só conhece aquele mel tradicional que está na prateleira do supermercado, que por um acaso nem é a abelha brasileira que faz. E o Brasil tem essa riqueza toda. Bom, tem exceção, né? Porque tem mel que vende no supermercado e é de abelha brasileira? Veja, são os meles que são produzidos no Brasil, mas é por essa abelha africanizada. Até onde eu sei, tem três ou quatro supermercados no Brasil. Um deles é a Casa Santa Luzia, que vende esses meles de abelhas brasileiras. Os outros são sempre da abelha apis ou africanizada, essa do bumbum listradinho. Olha, eu estou super curiosa para experimentar esses meles aí. Então, vamos experimentar um mel que vem de uma abelha chamada mandaçaia e esse mel vem do sertão. Gente, se alguém me oferece para eu comprar um mel dessa cor, eu ia falar, não, não quero porque não é mel. Eu nunca tinha visto um mel transparentezinho assim. Olha que lindo. Mas eu quero que você experimente e tente falar para os telespectadores o que você achou disso. Se ele tem o sabor do mel que a gente conhece. Ah, ele é ralinho. É ralinho. Olha isso. Ele tem muito mais umidade. Esse mel está aqui. Olha como ele é. Ele é mais ácido. Perfeito. Ele me lembrou alguma coisa. Ele tem um cítrico muito forte. Dá mais uma colherinha? Eu coloquei na boca, me veio uma memória. Olha, nós já falamos de lembrança afetiva, você falou de novo da lembrança afetiva, né? Tem uma coisa de abacaxi, né? Abacaxi. Exatamente. Ele é muito cítrico e ele tem uma grota de abacaxi muito forte. E isso faz... A gente tem um mel para cada receita que você puder imaginar, incluindo as carnes, os peixes. Sabe o que eu pensei? Esse mel aqui para fazer com uma carne de porco deve ficar um espetáculo, né? Fica. Mas ele ama um abacaxi grelhado, terminado com uma raspa de limão e um pouquinho de hortelã. Já quero. Entre outras coisas. Maravilhoso. É incrível. E esse é o mel brasileiro que a gente conhece. Esse é o mel brasileiro... Uma das 300 espécies. De uma abelhinha preta. É chamada mandaçaia. Essa nem é preta. Não? Essa não é preta. Ela é colorida? Essa é muito colorida, rabinho listrado. É linda essa abelha. A pena a gente não tem imagem hoje aqui. É uma pena. Quero mais. O que mais? Vamos experimentar agora de uma abelhinha chamada jatai. Essa abelhinha... Essa que você falou que é a rainha... A pérola do Brasil. É. A gente indica... A gente indica... Nem todas as abelhas tem no Brasil todo. A abelha jatai tem no Brasil inteirinho. E a gente escolheu uma abelha para ser representante, para ser embaixadoras das outras abelhas. Então, a gente gosta de mostrar sempre o mel da abelha jatai como um representante para as outras brasileiras. Deixa eu te fazer uma pergunta, hein? Antes de provar. Quando a gente compra o mel, a gente fica assim, sem saber. Ah, o que cristalizou, não cristalizou. O que cristaliza, que é o verdadeiro. O que não cristaliza, é o verdadeiro. Como é que é isso? A gente aprende tanta coisa errada, né? Ensinam para a gente que se a gente comer manga com leite à noite, a gente vai ter congestão, né? Mentira, né? Pois é. Ensinam para a gente que o mel, quando cristaliza, ele é de má qualidade ou adulterado. E é o contrário. O mel adulterado não cristaliza. Ah, é? Então, quando você vê no mercado um mel cristalizado, pense que esse mel é o verdadeiro. Vou provar esse aqui. Delícia. Ele já está um pouco mais floral que o outro, que era muito ácido, mas ele ainda tem uma acidez. Tem, mas bem menos que o outro. Bem menos. Sem comparação. Bem menos. Mas que delícia. Você quer mais alguns? Eu quero. Ah, então vamos. Eu quero, eu quero. Tem algum bem diferente de tudo que eu já provei na vida? Eu acho que... Olha, experimenta esse, eu vou te dar dois ainda para experimentar. Esse que é de Jandair, é uma cidade no Rio Grande do Norte. Opa! Essa abelha tem na região norte do Brasil e é um mel muito para confeitaria. Posso mexer? Sim, pode mexer. Olha, ele está cristalizado embaixo. Aqui, ele está cristalizado. E essa outra coisa, a dica bacana. Aqui, ó, ó, bem cristalizadinho. Posso pegar... O que é melhor, pegar o cristalizado ou mexer? Eu gosto do cristalizado e é uma dica para o pessoal. Consuma o mel cristalizado porque ele é muito mais saboroso do que o mel líquido. Ele tem uma acidez também. Tem acidez. Sempre tem. Lembra alguma fruta que eu não sei te falar qual, mas que delícia. Esse é o Brasil lindo que a gente não conhece, né? Quantas riquezas a gente tem que a gente explora tão pouco, né? É verdade. Agora, Eugênio, eu te perguntei sobre como é que a gente sabe se o mel é puro ou não. Aí você falou que não é o cristalizado, que não é puro, pelo contrário. A gente viu esse teste aqui, eu queria compartilhar com os telespectadores. Eu quero saber se, ok, se isso realmente é verdade. É, infelizmente no Brasil a gente tem muita adulteração de mel. É um fato que acontece. E a maior parte é com adição de amido de milho. Então, esse teste que está aqui, eu acho que vai ficar o link depois aí. A gente vai passar agora. Vai passar, mas é legal deixar o link também. Deixa o link também. Esse teste é verdadeiro. Sim, esse teste pega a grande maioria, talvez mais de 95% das adulterações que tem no Brasil. Pode rodar. Ah lá, como saber se o mel é falso? Então, a gente chama isso de teste do iodo. A gente vai misturar um pouco de mel com iodo e se alterar a cor, se ele escurecer, quer dizer que tem amido de milho. Então, ele é adulterado. Então, colocou o mel, vai colocar em três recipientes. É, a gente fez só com três lotes diferentes para verem, mas é misturar basicamente mel com água. E nós vamos pôr agora umas gotinhas de iodo e vamos misturar. E aí vai aparecer. Olha lá, agora vamos fazer cinco gotas de iodo. Iodo de farmácia, tá? Não é nada. É um teste para você fazer em casa. Esse aí, mudou de cor. É falso. É falso. Caramba. Olha, os outros não mudaram. Tá vendo? Ali o do meio não mudou e os outros mudaram. Simples assim. Então, mudou de cor é falso. É falso. E isso pega mais de 95% das adulterações que tem aí. Então, é muito fácil. Mas o que a gente recomenda muito, Cláudio, é que as pessoas procurem conhecer quem está entregando o mel para elas. Conheça o seu produtor. Isso não vale só para mel, vale para qualquer produto, né? Se você souber quem é o seu produtor, você vai ter muito mais condições de saber se você está fazendo bem. Até porque, veja, não basta só o mel ser bom. A gente precisa saber que por trás desse vidro, teve uma pessoa que se preocupou com as abelhas, se preocupou com o meio ambiente, que cuida das flores, né? A gente tem que valorizar isso. É muito mais do que só falar que o mel é bom, né? Eugênio, o meu tempo explodiu. Eu queria que você falasse esses minutinhos finais para a gente concluir o nosso assunto e já te convido outras vezes para voltar, tá bom? É um assunto amplo e eu acho que o resumo de tudo que a gente falou hoje é que mel é muito mais do que esse vidrinho, do que esse ouro líquido. Mel é natureza, é sustentabilidade, mel é flor. Quem produz mel cuida da natureza, porque o alimento das abelhas é flor. Olha que coisa linda. Quem está produzindo isso, que você vai consumir, que vai te trazer saúde, né? Que vai te trazer prazer, está cuidando de graça para você do meio ambiente. É verdade. Está melhorando a saúde. E, Cláudia, eu vou dar o presente também. Se entrar no nosso Instagram e responder a pergunta, também ganha o presente. Os cinco primeiros lá também ganham o presente. E é M-B-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E. E o telefone, se você quiser tirar mais informações, é o 119-3319-1254. E tem a loja mb.com.br. Bidi a belha, tá, gente? É mb.com.br No Facebook é mb E no Insta, mbmel Eugênio, muito obrigado O prazer foi meu, adorei Agora a embaixadora das abelhas vai ajudar A gente nessa causa que é muito importante Obrigada, até a próxima Muito bom te receber, viu?